O meu marinho da barca, o meu marinho da barca, o meu grande e meu amigo, o meu grande e meu amigo, eu já percorri o mundo, olha, se entra a cantar contigo, isto é verdade ou mentira, se o meu saber não vale o dinheiro, se estes subiores ou mentes comigo, e cantavas porco o rasteiro, mas eu corri o mundo todo e nunca bastas o loranho. Este cantar foi o meu, este cantar foi o meu, escutem o que eu vou dizer. O meu marinho da barca, o meu marinho da barca, o meu marinho da barca, Eu não uso mais o trilhas, eu canto para toda a gente, rapazes e raparinhas, agora quero ouvir uma, dois tuas cantinhas. Boa noite, meu senhor, boa noite, meu senhor, eu não sei cantar baixinho, Eu só venho cantar duas, duas tretas, duas tretas, duas tretas, duas tretas, duas tretas. Mas eu só venho cantar, duas tretas, 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 duas tret Olha que carnalhado, olha que carnalhado, olha que carnalhado, se não canta a flor e parece-me um pai de rosa. Obrigado pelo conselho, obrigado pelo conselho, que eu tenho um cantar de frente, que eu tenho um cantar de frente, se não pôs aqui no palco, é porque ainda tenho sangue. E tu, meu velho marinho, que eu respeito quero ter, vou-te ter sempre um carinho, marinho ou até mulher. Um dia, quando morreres, num jardim de peipolores, vou-te trazer as concertinas, e bem com os sete andores, e é de trazer ao teu interno, olha o rei dos cantadores. Oh, senhoras e senhores, oh, senhoras e senhores, eu queria a lealdade. Eu queria a lealdade. Queria cantar com o marinho, para estar-me mais à vontade, porque muito que por soube, é cantar quem não sabe. Ouça o pelo tem paciência, ouça o pelo tem paciência, ouvi a tua piada. Ouvi a tua piada, Andaste-os tanto com o marinho E fizeste-os tanta estrada Eu quero voltar no pratinho E não lembro neste salto Foi tão linda a minha estrada Foi tão linda a minha estrada E fui um bom companheiro E eu fui um bom companheiro E eu disse-me muitas vezes Que o saber vale dinheiro E tu aparecestes agora E me passas de faroleiro Mas eu sempre fui lorreiro Mas eu sempre fui lorreiro E não faço marcha atrás E não faço marcha atrás E eu sou de boa farinha Mostro do que sou capaz A farinha dá a farole E também fará o vasco Mas achei que não me encanta Mas deixai-me a me encantar E olhai que ainda não estou louco É que se um me encanta nada Ainda pior é o outro Onde é que eu me matinho Onde é que eu me matinho E eu não digo mais a vez Que este cantador Estou que morre E a minha vida Deixa-me ainda cantar Deixa-me ainda cantar Olha que eu estou aleijadinho Olha que eu estou aleijadinho Que vós dá-vos uma fortuna Para ter o nome do marinho É verdade devagarinho É verdade devagarinho Igual tu viseira cantar O meu coração lá puro Quase vai arrebentar Mas tu estás ao meu lado Marinha esta noite a cantar Obrigado meu amigo A tua garganta não está fraca Nós vamos ter de parar Aqui em ponte da barca Mas marinho estás comigo E és um homem de cabelo E fiz aqui a este povo Se o cantador não sou o teu rilaca Quem não sabe mais sabi-lo Quem não sabe mais sabi-lo Eu não concordo contigo Eu não concordo contigo Nós temos de terminar Está o tempo concorrido Pelo amor que eu morro pense O teu público tem morrido Mas eu estou convencido Mas eu estou convencido Nem todos são iguais Nem todos são iguais Quem canta aquilo que sabe Não se pode dizer mais Olha marinho da barca Olha marinho da barca És meu amigo do peito És meu amigo do peito E eu tenho demonstrado Pelo meu trabalho do peito Pelo meu trabalho feito Tu foste um homem de fama E a fama deu-te o proveito Um abraço para todos Um abraço para todos Para toda a gente em geral Para toda a gente em geral Para toda a gente em geral Para o meu amigo marinho Maior inicial Dê-me uma salva de palmas Dê-me uma salva de palmas Batida sem ir no alvo E o meu muito obrigado A cabra municipal Amanhã sai no jornal Amanhã sai no jornal A cantar devagarinho Dê-me uma salva de palmas E-me uma salva de palmas Dê-me uma salva de palmas Dê-me uma salva de palmas E eu vou-vos dizer porquê E não vai sendo a brincadeira É que um cantador como ele É a honra da nossa bandeira E viva a ponta da barca Que nesta terra é um jardim O dedo marinho cantador E ele está aqui assim A dá-me a tirar-me o valor, mas está cá ao pé de mim. Agora vamos entrevalar, os momentos são brilhantes e para quem quiser comprar, tem um ser de voz integrante. E para o povo que está aqui, que também deve ter dinheiro, se me comprar um CD, eu fico um gajo correio, mas se não houver aí dez euritos, mandei o dinheiro para o prateiro. Não queria ser do joveiro, não queria ser do joveiro, mas vou fazer o reparo. Mas vou fazer o reparo, olha que vez-me a piada que ela tem na beca. Vamos lá por terminado, vamos lá por terminado, com a honra que Deus me deu. Com a honra que Deus me deu, na linda ponte da barca, eu a me suspiro ao céu. Viva a terra da Nóbrega, viva a chamar pelo meu. Então vem e viva eu, e logo está-se a vossa salva, se deixaste das candigas, dei-nos uma salva de palma. Boa noite a quem está. Maria, tudo. E eu também te pate palma, e eu também te pate palma, e eu vim nos camaradas. E eu vim nos camaradas, e que guardo-me seis palmas, mas se eis do outro rapado. Por acaso, cantei bem, por acaso, cantei bem, ninguém merece o muro. E ninguém merece o muro. Se um parece um leão, outro tem cara de burro. E de embora, meu rapado, e de embora, meu rapado, já que isto se chegou, o dinheiro que vós cantais, olha e guardei o outro. O dinheiro que vós cantais, o dinheiro que vós cantais, também me esteve solteu. Também me esteve solteu, cantei com ele os pão-de-bão, olha e quero um gosto de ver, mas agora o marinho, é que Deus demora-me ação. É que Deus amassou, além de estar aleijadinho, eu já estou muito velhoso. E vou-vos dizer aqui, o marinho não ignora, além de estar nessa pena, o tesou-me até foi bom. Obrigado, então, vamos nos trabalhar um bocadinho. Obrigado aos tocadores e nos trabalharmos um bocadinho à ordem da comissão, que é nos respeitar, e voltaremos dentro de bom tempo. Obrigado. Até já. Obrigado pela atenção. Obrigado.